Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma sugestão dos inscritos pra mim falar o que tem dentro da minha bolsa pequena e eu vou estar mostrando pra vocês, então se vocês quiserem saber tudo sobre esse assunto é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Bom, e a bolsa que pediram pra mostrar o que eu carrego dentro é essa aqui que apareceu na coleção um tempo atrás, tá? do BT21. E, bom, vamos lá, vocês vão dizer que parece a bolsa do Gato Félix, porque tem muita coisa. Enquanto eu vou mostrando também, vou conversando um pouco o porquê do sumiço, porque eu tinha uma crise alérgica e vou contando algumas coisas pra vocês. Então, o que eu carrego dentro dessa bolsinha, por incrível que pareça, é a minha carteira, tá? Que é assim. Então, eu boto ela de pé, tá? E ocupo a metade da minha bolsinha. Aí tem meus cartões, enfim, tudo de documento, né? Vou ler aqui do lado. Gente, se eu tiver um pouco ofegante é porque eu ainda tô em crise alérgica, então não tô 100%. Carrego também o meu óculos escuro. Normalmente é esse aqui, da Chili Beans, que é o mais escuro, porque eu sou fotossensível. Então, normalmente eu uso esse aqui, que é mais preto que o outro do Beatles, que ele é mais rosado. Então, aquele eu uso em dias não muito claros. Carrego a chave, né? Óbvio, porque aqui é a minha chave. Um balme. Normalmente é esse, da Rubikis, que é um vermelhinho que eu gosto muito. Tá? Então, e é o que eu tô usando, então eu sempre tô com ele. O meu celular, que é o Samsung J7 Pro, pra quem pergunta, então eu boto ele lá dentro, na parte grandinha. A chave vai na parte pequena, tá? No bolso da frente. E ainda carrego sempre uma balinha. Eu sou hipoglicêmica, pra quem não sabe o que é hipoglicêmico, é uma pessoa que tá normal. De repente a glicemia cai, é água, açúcar, né? E aí você fica tonto, desmaia, então eu tenho sempre uma balinha na minha bolsa. Eu realmente preciso, eu realmente passo mal, então tem sempre uma balinha. Não importa, ela tem que ter bastante açucrinha, tem que ser bem docinha. E aí eu pego aquela balinha e coloco na boca também. Então, é isso que vai sempre nessa bolsinha do Bitito N1. Porém, dando uma incrementada aqui no vídeo, né? Atualmente eu não tenho usado muito essa bolsa em si, tá? Do Bitito N1. Gosto muito, mas nem que enjoei dela e não tô usando muito ela. Eu tenho usado bastante a pochete, que é essa aqui de ursinho. Ela é temática da Line Friends, tá? E ela é o ursinho da Line Friends. Eu vou pôr uma foto dele aqui, pra vocês verem qual é. É o rostinho dele. E ela é de silicone. Eu comprei na Kauai Pompom, vai estar o contato deles aqui embaixo também. Eu adoro essa pochete, porque eu jogo ela por cima de tudo, assim. Ela fica tipo na minha frente, principalmente quando vai ao centro, coisa assim. Então, eu gosto bastante. Se eu não tô com ela, com as mesmas coisas pra todos os lugares, tá? Pra todas as bolsinhas, as mesmas coisas. Se eu não tô com ela, eu tô com este saquinho aqui do BTS, normalmente. Porque eu boto nas costas. Então, me ajuda, principalmente se for fazer uma caminhada, um negócio assim. Então, eu levo, tá? Se eu não estou com essa, eu ainda tenho essa aqui. Também do Bantan. Que é uma que eu tenho gostado muito de usar. Que é quadradinha, assim. Atrás, ela é trica. Então, às vezes eu viro ela. Só pra, tipo, usar com uma roupa preta, uma coisa saindo de noite. Eu viro ela. Também uso desse lado. Então, qualquer uma dessas, eu tô sempre usando com essas mesmas coisinhas. Porque são coisas que eu realmente preciso dentro da bolsa. Aí, claro, né? Agora, que você tem que sair com máscara. Eu também coloco dentro dessas bolsinhas a minha máscara quando eu consigo tirar. Se eu tô num lugar que eu consigo tirar. Tá bom? Por exemplo, dentro do meu carro. Aí, eu tiro a máscara. Então, eu coloco dentro da bolsinha. E é isso, gente. Essas bolsinhas que eu tenho usado ultimamente. E todas elas vão com essas coisas. Então, se você gostou desse vídeo. Se foi você que pediu. Comenta aqui embaixo. Dá um like. Compartilha. E ativa o sininho de notificações. Ah, e não esquece de se inscrever no canal. Eu tenho visto que tem muita gente que assiste os vídeos. Mas não tá inscrito aqui no canal. Então, verifica se o botãozinho tá como inscrito. Ou tá vermelho. Se estiver vermelho. Se inscreve no canal. Isso é muito, muito importante. E ajuda muito pra eu continuar fazendo esse conteúdo, ok? Um grande beijo pra todo mundo. E tchau.